E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Edu, estamos aqui com o Farm Simulator 22, estou trazendo pra vocês aí o novo mapa Ribanceiras aí disponível para todas as plataformas Playstation, Xbox e PC, beleza pessoal? Esse mapa aqui já lançou faz umas 3 semanas aí, eu não tive tempo de estar trazendo antes, tá? Estou trabalhando muito de manhã, tarde e noite, é 24 horas trabalhando, trabalho demais, então não tive tempo de estar trazendo antes aqui esse mapa, o mapa Ribanceiras, beleza? Muitos já conhecem o mapa, muitos vão ficar conhecendo através do meu vídeo, mas eu estou trazendo aí pra vocês aí de forma tardia, mas antes tarde do que nunca, beleza pessoal? Vamos conferir então esse mapa que está incrível aí, um mapa sensacional, vale muito a pena aí você estar baixando aí o mapa Ribanceiras, beleza? Vamos conferir junto com vocês aí esse novo mapa aí, mapa Ribanceiras aí disponível para todas as plataformas, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, entramos aqui no mapa, antes de mais nada eu quero pedir para você, não se esquece de deixar seu gostei, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo de Farm Simulator, beleza pessoal? Se você quer que eu continue gravando, criando conteúdo de Farm Simulator, não se esquece, tá? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, beleza? Vamos lá então conferir esse mapa aqui. Bom, vamos lá então, continuando aqui, eu só vou mudar de câmera aqui, vou botar minha câmera favorita aqui, show de bola, e a gente começa aqui na loja, né? A gente começa aqui na loja, né? Esse mapa aqui ele lançou, né? Faz umas três semanas, eu já falei pra vocês, eu não tive tempo, né? Não tive tempo hábil aí de estar trazendo pra vocês antes, né? Eu trabalho muito pessoal, trabalho muito, trabalho de manhã, tarde e noite aí, cara, trabalhando demais aí, agora que eu tô tendo um tempinho aí de poder respirar um pouco aí e criar um conteúdo, beleza? A gente começa aqui na loja, cara, e esse mapa aqui tá no apagado das luzes, né? No apagado das luzes aí do Farm Simulator 22, né? Está chegando ao fim o Farm Simulator 22, e a gente tem mais um mapa aí pra jogar antes do fim, né? Antes do fim aí, a gente tem esse lindo e maravilhoso mapa aí, mapa Ribanceiras, beleza? A gente começa aqui na loja, acho que a gente tem uma empilhadeira aqui da loja, aqui ó, que bacana. Temos uma empilhadeirinha aqui da loja. Eu já vou abrir o mapa pra vocês, calma aí. Eu vou dar uma sobrevoada aqui pra ver, a gente começou aqui na loja, ó, que bacana, ó. Que sensacional, a gente começa aqui na loja, né? Pelo que eu tô vendo, tem umas casinhas aqui do lado. A gente começou na loja, né? Vamos tentar ir lá pra fazenda, pra nossa sede, ver se a gente encontra a nossa sede, vamos lá. Apertei pro lado aqui, a gente começa com o Trator Valtra, começa com os maquinários aqui, ó, mais um Valtra, papapá, um Massey. Aqui uma colheitadeira básica. Vamos, vamos, vamos ver aqui a sede, como é que tá a sede. Vamos ver a sede aqui. Só deixa eu mudar a configuração aqui, calma aí. Pronto, mudei a configuração aqui. Bom, estamos aqui na sede. Vamos dar uma sobrevoada na sede aqui, pra gente conhecer a sede. Eu já vou abrir um mapa pra vocês, pra vocês verem, é um mapa grande. Caraca, que legal a sede. Nossa, ó, que bacana. A sede, ela tá... A primeira impressão que eu tô tendo da sede é que ela tá bem distribuída, ó. Que bacana, ó, a distribuição da sede, ó. Ó, aqui a gente faz silage, né. Ali a gente guarda a palha. Ó, que bacana a distribuição. Olha, ó, presta atenção na distribuição da sede. Ó, que legal. Ó, que bacana. Os maquinários a gente guarda aqui. Aqui a gente cria gado. Que bacana. Olha a distribuição, galera. Que legal. Ó, tem um rio aqui do lado. A textura do rio do... A textura do barranco ali, ó. Que legal, bem real. Que bacana. Aqui a gente tem as estufas. Cara, é interessante essa distribuição da sede. Ela tá bem distribuída, né. Bem alocada, né. As construções, elas estão bem alocadas, né. Que bacana, ó. Muito legal aqui a distribuição, ó. Uma distribuição bem legal aqui da sede. Bem distribuída, bem alocada. As construções. Cadê a casa da fazenda? Ó, um bananal aqui. Bananal, ó. Um bananal aqui, ó. Que bacana. Tem umas abelhas ali, né. As abelhas, hein. Um bananal ali. Não tô localizando a casa da fazenda, cara. Deixa eu ver. Calma aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui fica a casa da fazenda, ó. Cara, muito legal a distribuição. Curti demais. Muito linda a sede. Tá muito linda. A sede... Eu gostei muito da sede, ó. A distribuição da sede tá bem bonita. Bem pensada, bem alocada. Cada construção tá bem posicionada. Bem... Bem bacana, pessoal. Bem bacana mesmo. Vamos dar uma olhada por aqui, ó. Tem umas fábricas aqui. Que bacana. Ó, um posto de combustível ali. Caraca, um ônibus, galera. Não, olha isso, cara. Um ônibus. Caraca, pirambeira ali. Ó, pirambeira. O itinerário do ônibus. Caraca. Ó, um carro ali. Tudo quebrado ali. Olha ali, um carro ali, ó. Olha só, um ônibus circular, né? Um ônibus urbano, né? Que bacana ali, ó. Diferente, ó. Nunca tinha visto um ônibus desse aqui dentro do Farm Simulator. Nunca tinha visto. Primeira vez aí. O cara conseguiu botar um ônibus aí. Um ônibus circular aí dentro do Farm Simulator. Que bacana. Que legal. Vamos abrir o mapa pra vocês. Vamos lá. Vamos abrir o mapa aqui pra vocês verem aqui o mapa. Calma aí. Aqui. Aqui. Nossa. Que sensacional. E o mapa é uma mão segurando um celular. Olha que bacana, ó. Ó, ribanceiras, mapa, BR, tracker, ó. Cara, onde é que a gente tá? Vamos lá. Vamos ver onde que a gente tá. Aqui a gente começou, né? A gente começou aqui na loja. E a gente tá onde? Calma aí que eu não... Ah, a gente tá aqui, ó. Aqui fica a fazenda. Tudo isso aqui é a fazenda, ó. Ali, ó. A gente tá aqui, ó. Aqui é a casa da fazenda. Aqui, por aqui, ó. Cadê? É, tá por aqui, ó. As galinhas ali. Aqui é a casa da fazenda, ali, ó. Casa da fazenda. Aqui do lado fica a... Fica a cidade aqui do lado, ó. Aqui temos a cidade aqui do lado. Cara, é muita coisa pra mostrar nesse mapa aqui, galera. É muita coisa, meu. Olha isso. Top Grãos. Vamos tentar mostrar aí, né, algumas localidades desse mapa aqui. Porque é um mapa gigante, galera. É um mapa bem grande, bem legal. Bem bacana esse mapa aqui. Aqui, ó. Serralheria. Cara, é muita coisa. Vamos tentar mostrar ali a... O centro da cidade. Engraçado que a loja tá pra cá. Ah, a loja tá... A loja fica pra cá, né? Acho que a loja deveria ficar aqui no centro da cidade, né? Aqui parece que é o centro. Vamos lá visitar aqui esse local aqui, esse centrinho aqui. Vamos lá. Aqui é tipo um centro da cidade, né? Eita, fiquei preso aqui, rapaz. Mas não tem... Não tem problema. Vamos... Vamos ver aqui. Aqui... Tipo um centro aqui. Olha que bacana. Que legal. Ó, um hotel. Tipo um resort aí, ó. Ó, um resort aqui. Olha que legal. Bacana. Aqui é tipo um centrinho, né? Tipo um centro da cidade aqui, ó. Caraca! Olha só a rodoviária! Caraca! Olha a rodoviária de ônibus urbanos! Rodoviária Ribanceira. Olha que sensacional, galera! Que sensacional! Olha a rodoviária. Olha os ônibus urbanos aqui, ó. Centro, usina... Não! Olha o cintinerário! Pirambeira. Centro, usina. União! Ah, não acredito, cara! Que criatividade! Que bacana! Que sensacional! Tem até os itinerários dos ônibus, cara! Que sensacional, cara! Que sensacional! Os ônibus urbanos aí, ó! Ônibus urbanos aí na rodoviária. Que legal, cara! Que realista! Que realismo, né? Um realismo muito grande, muito bacana! Curti demais aí, ó! A gente tá no centro aqui da cidade, né? É tipo um centro, né? Cara, o mapa é muito lindo, galera! Vale muito a pena você tá baixando aí! Temos mais... Mais alguns... Mais uns 20 dias aí! Mais uns 30 dias aí! Antes do lançamento do Farm Simulator 25! E dá pra jogar aí ainda no... Né? Dá pra jogar um pouquinho aí! Aproveitar esse mapa aí! Ribanceiras aí! Um mapa bem legal! É... Eu sei que muita gente já deve ter baixado ele, né? Porque ele já lançou faz umas 3 semanas aí, né? Faz aproximadamente aí... Aproximadamente umas 3 semanas aí que lançou esse mapa aí! O pessoal já deve ter baixado! Já deve ter conhecido! Algumas pessoas talvez estão conhecendo agora aqui no canal, né? E é isso! Mapa muito bacana! Muito legal! Vamos tentar conhecer algumas outras localidades aqui! Legal! Ah, cara! Curti demais a rodoviária, cara! Que sensacional a rodoviária! Aqui fica a fazenda! Aqui fica a cidadezinha! Vamos tentar conhecer alguns pontos aqui desse mapa! Aqui é muita coisa pra gente... Caraca! O que é isso aqui? Uau! O que é isso? Olha só! Cara, como é que faz pra chegar aqui? Minha nossa senhora! A gente tem que subir uma serra pra chegar lá, cara! Que sensacional, ó! Começa aqui o top da serra! Cara, que dinâmica diferente! Cara, que diferente! Olha só! A gente tem que subir toda uma serra pra poder chegar lá em cima, lá nessas construções aqui! Cara, que sensacional! Olha só o trajeto que a gente tem que fazer pra chegar aqui, galera! No top do morro aqui, ó! Cara, que bacana! Aqui, ó! Acho que é uma serralheria aqui, né? Sim! Cara, que bacana! Todo esse trajeto que a gente tem que fazer pra chegar aqui, ó! Olha que visão lá pra baixo! Olha a visão lá pra baixo! Cara, bem pensada essa região aqui! Muito bem pensada! Muito bem bolada essa região aqui, ó! A gente tem que fazer um... Nossa! Tem que fazer um... Né? Um ralisão pra cima ali, né? Subir uma serra muito íngreme Pra poder chegar aqui no... No Laticínios aqui! Acho que é, se não me engano, né? Acho que talvez num... Uma... Não sei se é Laticínios! É uma lojinha aqui, um ponto de venda, né? E temos também a... A serralheria aqui, né? Bem bolada essa... Essa ideia aqui de a gente enfrentar toda essa serra aqui Pra poder chegar lá em cima, lá no top do... Da serra lá! Cara, que sensacional! É... Aqui a gente tem uma... Bom, um restaurante fat food, né? Uma usina de aquecimento E temos a serra, né? A serralheria, né? Que bem bolada essa... Essa região aqui, muito bem bolada Muito legal, muito interessante Aqui a gente tem... Ver se a gente consegue mostrar mais algumas coisinhas Aqui a gente tem... Torra café Ó, tem café o mapa, galera Ó, tem o Seasa aqui Vamos lá no Seasa Vamos ver se a gente tem alguns grãos novos Provavelmente sim Temos culturas novas, né? Temos algumas culturas novas aqui Provavelmente Café Ó, bacana aqui, ó Temos café Café torrado Café premium E pacote de carvão vegetal Que bacana, cara Que bacana Que bacana, que sensacional Vamos ver se a gente consegue Mostrar rapidão aqui o Seasa Que bacana Aqui, ó O Seasa aqui, ó Temos o Seasa aqui Ó, que sensacional Que bacana Ó, as doca aqui, ó Olha as doca aqui do Seasa Que legal Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Rapidão Aqui, ó, o Seasa Ó, os ônibus ali no Seasa Cara, que bacana Que charme que deu pro mar Ó, que um marcopolo Caraca, esse aqui É um marcopolo torino É um marcopolo torino, cara Esse ônibus aqui Esse aqui eu já não sei Esse aqui não é um marcopolo Não sei, cara Parece que é também Esse aqui é um marcopolo torino Mais antiguinho, né Mais antigo Modelo mais antigo Marco polo torino Cara, que charme que deu Esses ônibus aqui no mapa, cara Deu um charme muito brasileiro Muito realista Esses ônibus aqui E aqui o Seasa, né O Seasa aqui, ó Que bacana O Seasa aqui Bem simplesinho Bem legalzinho, né Aqui as docas Aqui pra você Encostar aqui nas docas Aqui e descarregar Aqui no Seasa Cara, que legal Que bacana Muito lindo Muito charmoso aí O mapa aí Muito bacana Vale muito a pena Ó, que legal essa região Que bacana Essa região Os barrancos ali Muito lindo, galera Muito lindo mesmo Aqui fica o Seasa Vamos tentar mostrar Meio rapidão Senão o vídeo vai ficar gigante Top Grãos Ponto de vendas, né Aqui Fábricas Fábrica de biogás Fardos aqui Fardos Vamos dar uma olhadinha Rapidão aqui Pra gente tentar mostrar O máximo possível do mapa Explorar o máximo possível Aqui, ó Venda de fardos De algodão Ali, né De algodão E tudo mais, né Cara, sensacional Muito lindo o mapa Vale muito a pena E o mapa Ribanceiras Aí disponível Para todas as plataformas Playstation, Xbox PC Nossa, top demais Deixa eu mostrar aqui Andando pra cá Temos o que? Carpintaria Mercado Agrícola E aqui no ponto Aqui temos o que? Aqui nesse canto do mapa Vamos lá ver O que é isso aqui? Aqui é um ponto de venda Tipo, um ponto É um ponto de venda, né Esse ponto de venda Aqui tem lá no mapa Da Itália, lá, né Alto Florentario Ah, bababá Legal Muito lindo Esse local aqui Show de bola Cara, o mapa Muito legal Muito bacana, hein Vale muito a pena, hein Você tá doido Vamos mostrar mais um pouco Aqui do mapa Cara, o mapa é grande, né Gigante, né Não dá pra mostrar tudo Aqui demora A usina de cana Usina de cana de açúcar Vamos lá Olha só que bacana Usina de cana de açúcar Aqui, ó Diferente Olha que legal Diferente, né Olha só Fica coberta ali A cana de açúcar Coberta ali Que bacana Muito linda A usina de cana de açúcar Diferente, né Diferente de tudo Que eu já vi A cana de açúcar Coberta Que bacana, cara Que legal Cara, o mapa Nota 10 Aí, nota 10 Aí o mapa Muito lindo O mapa Ribanceiras Muito Ó o acesso Da usina Que legal Que bacana O acesso Acesso De difícil acesso Aqui, ó Uma pontezinha aqui Bem perigosa Aqui, ó Pra você trafegar Pra você ter o acesso A usina Cara, a usina Tá muito lindinha Muito diferente Aí, ó Tudo desgastado Tudo velho Tudo cheio de Musgo Cara, bacana, galera Bacana Muito lindo mesmo Bem diferente A usina Aí, ó Um gerador Ali, ó Um ponto de Energia Eu acredito que seja Eu não tô ligado Show de bola Show de bola, cara Que bacana Que bacana Aqui temos Um moinho de açúcar Temos extração de cal Ali Vamos visitar aqui Tipo uma mina Aqui deve ser uma mina, né Ó Uma mina aqui deve ser Aqui é o que? Join grãos Ponto de vendas Fábricas Cara, é muita coisa Cara Muita coisa mesmo Aqui provavelmente É uma mina, né É Eu sabia Aqui provavelmente É uma mina, né Ó Olha que bacana Essa ponte aqui Que bacana Olha só Caraca Olha essa ponte aqui Galera Já vamos passar por aqui Com o caminhão carregado Aqui, ó Que bacana Nossa Muito linda a ponte ali Que bacana Uma ponte, né Duvidosa, né Perigosa, né Uma ponte bem perigosa Aqui, ó Que bacana Gostei ali da ponte Ali o acesso aqui pra mina, né O acesso pra mina Também é meio, né É meio sinuoso, né Um acesso bem difícil O acesso, né Sinuoso aqui, né Aqui, ó A gente chega aqui E vai pra mina aqui, né Mina de cal, né É de cal, né Aqui Não consegue minerar cal aqui, né Não, acho que não Mas enfim, né Tem a Tem a Pra gente pegar cal aqui, né Aqui, aqui A gente consegue minerar cal Aqui sim, ó Acredito que aqui A gente consiga minerar o cal Aqui, ó Aqui nessa região aqui, ó Que bacana aí, ó Muito legal o mapa, galera Vale muito a pena aí Pessoal, comenta Comenta aí o que vocês estão achando O que vocês acharam desse mapa aqui Mapa Mapa ribanceira Não, né Mapa É ribanceiras, né Ribanceiras Ribanceiras Isso aí, tá certo Ó o hotel ali O hotel Forever Rentex Cara Que charme Que charme rodoviária, galera Olha que lindo, ó Que charme, galera Que charme Não tem outra palavra Olha que lindo, ó Que charme a rodoviária, ó Rodoviária ribanceira, ó Que charme, galera Muito charmoso Muito lindo, galera Muito lindo mesmo Pessoal, comenta aí O que vocês acharam desse mapa aqui Vocês curtiram? Gostaram? Eu curti demais Muito lindo, muito bacana o mapa aí Um mapa grande Show de bola Muito lindo mesmo Um mapa grande, grande, grande mesmo, ó Olha o tamanho do mapa Gigante Aqui, acho que Ah, aqui Não pensei que era rosa ali Mas não, não é Cara, gigante o mapa, ó Gigante Gigante, gigante A sede Eu gostei demais da sede, ó A gente começa com um maquinário bem legal também O Valtrin aí, né O Valtrin Eu curti muito a sede desse mapa aqui A sede, ela é bem distribuída, né Bem alocadas as construções, né Curti demais a sede, galera A sede tá muito bem construída Muito bem alocada aí Muito bacana a sede Curti demais a sede aí Aqui a gente cria Acho que aqui é o que a gente queria resolver Não, aqui é o gado, né Deixa eu ver aqui Vou dar uma olhada aqui pra vocês Cara, eu gostei do posicionamento das construções Tá tudo muito bem alocado Tudo muito bem posicionado aqui na sede Gostei demais Aqui a gente tem os suínos, né Os porcos ali Aqui a gente tem o gado, né Se não me engano aqui é o gado, né E aqui já começou a sair mel Opa Falta as ovelhas, né Eu gostei muito do posicionamento das construções Tá tudo muito bem alocado Tudo bem, muito bem posicionado aqui na sede Curti demais Cavalos aqui Show de bola Vou mandando mais aqui Cara, a sede tá muito top Gostei Ó, as galinhas aqui, ó Galinhas Vamos botar o máximo aqui Qual que é o máximo? 60 Não, tem No máximo é 360 Na verdade, né Faltou as ovelhas, né Cadê as ovelhas? Olha Olha Que bacana o posicionamento De cada construção, cara Que bacana, cara Tudo muito bem posicionado Aqui as ovelhas? Aqui, ó Ali fica as ovelhas Deixa eu ver aqui, ó As ovelhas ficam ali pra cima, ó Vem pertinho aqui Não tá muito longe não Aqui do lado, ó Tudo bem distribuído Muito bem distribuído, cara Parabéns aí O criador do mapa Muito show Aqui as ovelhas Eu falei pra você aí, ó Show de bola Olha só a distribuição da sede, galera Que sensacional Ovelhas aqui Galinhas pra lá Cavalos ali Ó, o gado pra cá, cara Que sensacional Ó, os porcos ali Aqui as estufas Do lado passa um riozinho aqui, né Ó, tem uma travessia por dentro da água Que bacana Legal essa travessia por dentro da água Que bacana, cara Que bacana Umas casinhas ali na beira do rio Ó, uma casinha aqui na beira do rio Vai se pegar Se isso, se pegar Esse aqui pega enchente Não, essa aqui pega enchente Certeza É, uma chuvinha já fica tudo debaixo da água Cara, que bacana Eu gostei Ó, mais travessias por dentro da água Gostei Eu gosto dessa Desse, né Dessa dinâmica de travessias Por dentro da água Muito legal Dá muito realismo Uma pontezinha ali Legal, diferente Cara, mapa muito bem pensado Muito bem elaborado, né Gostei demais Deixa eu voltar aqui pra sede Ó, travessia por dentro da água Ó a sede Que bacana Ó, que lindinha a sede, ó Ó, tem pra fazer silagem aqui Toda, né Fazer silagem Pra guardar a palha aqui Não, é tudo bem posicionadinho, galera Tudo bem posicionado, ó Tudo bem concentrado, ó Bem alocado, ó Muito bacana Muito bacana mesmo aí, ó Vale muito a pena os galpões Ó o silo ali Não, tá de parabéns O posicionamento das construções Tá muito show Muito show Um bananal ali, ó Que bacana Show A cidade fica pra onde? Fica pra cá? Não, pra cá Não, pra lá Deixa eu ver pra onde que fica a cidade Ah, pra cá, ó Fica rumo Deixa eu ver pra onde que fica a cidade Fica pra cá, ó A cidade A gente tá aqui na casa, ó Mas não tem um acesso, né Tem um acesso por aqui, ó Tem um acesso por aqui Uma estradinha aqui De difícil acesso Aqui que a gente passa por dentro da mata Aqui, mata fechada Aqui, ó E cai dentro da cidade Que bacana Que legal, galera Que legal Temos um acesso meio escondido aqui, ó Dentro da mata Pela mata aqui, né Temos um acesso aqui meio escondido Aqui na mata Bem, bem, bem por dentro da mata Mesmo aqui Por cima da ribanceira Aqui, né Do barranco aqui E a gente chega aqui, ó Na fazenda aqui Bem do lado da cidade Aqui, ó Galera Muito top o mapa De coração Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu gostei Deixa seu comentário aqui Que ele é muito importante E obrigado a todos Que assistiram até aqui Valeu, pessoal Tamo junto